Carlos, vamos falar um pouco sobre a sua militância pelos direitos civis. Há pouco mais de um mês você recebeu aqui na LERJ a principal comenda que o Poder Legislativo concede, o Poder Legislativo Fluminense concede a determinadas pessoas que se destacam na vida política, econômica, social do Estado. E nessa cerimônia o governador Sérgio Cabral, que estava presente com a sua esposa, a Adriana, ele ressaltou que você usa o seu prestígio em prol de causas nobres, como por exemplo a prevenção à AIDS, o esclarecimento sobre a questão da homossexualidade. Você tem uma coluna também no jornal, onde você faz esse trabalho de esclarecimento e de defesa dos direitos civis dos homossexuais. E como você tem levado essa militância? De que formas você encontra para desenvolver esse trabalho? Olha, assim, eu há 12 anos mais ou menos me dedico a essa causa, mas ela vem um pouco, outro dia eu estava fazendo um pouco, pensando nisso, e ela vem um pouco de uma história já, um pouco de vida. Por exemplo, minha mãe, quando separou do meu pai, e ela se casou de novo, e ficou grávida do meu irmão, na época não existia a lei do divórcio no Brasil, que depois foi aprovada por lei do senador Nelson Carneiro, um parlamentar do Rio de Janeiro que ilustra o quadro da nossa cidade e do Estado. E eu me lembro que na época as pessoas iam ao Uruguai casar, as mulheres que ficavam grávidas ou que estavam com uma vida com outro parceiro, iam ao Uruguai para poder legitimar e não ser prostitutas, ou o filho não ser um bastardo. A situação que nós vivemos hoje, em 2010, no Brasil é essa, quando o legislativo se recusa a olhar milhões de famílias. Nós somos no Brasil 20 milhões de homossexuais, dentre eles vários casais formados por pessoas do mesmo sexo. Então, nós não podemos continuar. Desde 1996, com o projeto da deputada Marta Suplicy, nós discutimos essa, colocamos em discussão a questão da União Civil e levamos para tratá-la como de fato é, uma questão de Estado, uma questão civil. Nada se pede em relação a qualquer religião. Isso é uma bagunça que fundamentalistas religiosos, que infelizmente são parlamentares, porque eu vejo o seguinte, um parlamentar federal tem que seguir a Constituição. Se a Constituição diz que o Estado é laico, um parlamentar não pode conclamar a cristão para igrejas cristãs se unirem contra um projeto de lei que está sendo votado no Senado, como foi feito semana passada por um senador do Rio. Isso é, lamento, mas é assim, eu acho que a pessoa, se ela aceita um cargo de parlamentar, ela tem que se despir do cargo de líder religioso. Ela não pode misturar a Constituição por ser proibido por lei. Não podemos legislar de acordo com esta ou aquela religião, porque no Brasil existem várias religiões. Seria como se, na mesma maneira, tivesse um rabino no nosso Senado, legislando para proibir o consumo de carne de porco no país. É a mesma equiparação. Então, assim, eu, como cidadão, sou casado há 15 anos com uma pessoa e sou obrigado a apresentá-lo como meu amigo. Eu não tenho direitos constitucionais que os legisladores entenderam que dois cidadãos brasileiros, quando se unem, possuem tais como declarar imposto de renda, ter um plano de saúde em conjunto, somar renda para a aquisição de casa própria e 500 outras questões que são de foro civil. E eu não tenho isso. Eu sou um cidadão brasileiro. Eu não posso aceitar isso e seguir calado. É um desrespeito, é uma falsidade ideológica. Eu me sinto mal quando eu tenho que chegar e dizer que eu sou solteiro, estando casado há 15 anos com uma pessoa. Eu me sinto mentiroso. Me incomoda. Porque eu conheço poucos casamentos que duram 15 anos. Ainda mais uma relação tão de amor como é a minha com o D. André e tão aceita pela família, tão reconhecida pela sociedade. Então, me parece meio absurdo a gente ver esse projeto parado por uma questão política. Tantas famílias sofrendo, desde mães que veem seus filhos, descobrem seus filhos homossexuais, porque a questão não sendo legitimada sempre fica como se fosse uma questão paralela, como se fosse... A infelicidade viria se eu fosse obrigado pela minha família a me casar com uma pessoa que eu não amo, que eu não tenho tesão. Como também um heterossexual. Você imagina num mundo que a homossexualidade fosse o padrão, né? E aí todos os heterossexuais que nascem, não, você vai ter que casar e amar e trepar todo dia com uma pessoa do mesmo sexo. É lamentável. E é lamentável que no mundo de hoje a gente ainda tenha que discutir isso. E ainda tem pessoas que tenham que distorcer e vir uma manifestação, como a gente viu há dois anos atrás, de pessoas com a Bíblia na mão no Senado Federal, pedindo o direito constitucional de ser preconceituoso. Você nunca sofreu preconceito? Nunca foi prejudicado na sua carreira por ser homossexual? Não existe homossexual nesse país ou no mundo que não tenha sofrido preconceito. Eu particularmente posso te dizer que não tive um preconceito direto, mas tenho certeza que não tem homossexual no mundo que não tenha tido preconceito. Graças a Deus eu tive uma educação, uma família que me apoiou sempre. Minha família ama o André. Por quê? Porque sabe que ele gosta de mim, que ele me quer bem, como eu também a ele. Mas nós temos casos de pessoas, por exemplo, outro dia eu estava citando Alfredo Armando, que é um mártir dessa causa, que de tanto a igreja falar que homossexualidade é uma questão suja, é uma questão pecaminosa, essa pessoa tão atordoada pela influência que a fala papal tem nela, ele tacou fogo no corpo na Praça de São Pedro diante do Papa. É lamentável que ainda, isso hoje em dia, a religião tenha essa interferência na vida das pessoas. Mas principalmente porque eu sou religioso, eu estudei em colégio de católica minha avó era filha de Maria, zeladora do Sagrado Coração de Jesus, e eu posso assegurar, a homossexualidade é um conceito que foi tajado no século XVIII. Quando os livros sagrados foram escritos, sequer existia esse conceito de homossexualidade. Então é triste quando a gente vê essas pessoas que são líderes religiosos, tão estudiosos da Bíblia, que citam salmos de cor, fazendo essa leitura absolutamente sofística da Bíblia. Porque não dá para... É assim, você pegar a Bíblia e distorcer a medida que possa te interessar, você vai achar até uma receita de bolo lá dentro. Mas o duro é você pegar realmente a Bíblia e entender no seu conceito histórico o porquê que ela foi escrita. Porque na Bíblia tem também que coxos cegos e mancos não podem receber a comunhão. Como ficaria isso hoje? Inaceitável, não? A Bíblia permite a pena de morte. Como nós encararíamos isso hoje na nossa sociedade? Qual o código civil que esse país seguirá? Não dá para sofismar com o Levíticos 38. Até porque no conceito do Levíticos 38 não era o que essas pessoas falam. como em várias traduções que foram feitas. Nós sabemos disso. Nós, estudiosos, pessoas que têm mais cultura, sabemos disso. Porém, esse engano a povo é uma coisa feia. É uma coisa feia. Todos nós sabemos que a Bíblia sofreu traduções que mudaram. Até para tirar, por exemplo, que os santos não podiam sorrir. O Nome da Rosa é um filme que prova isso. E dentre tantas outras coisas.